Olá pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um desinfetante caseiro. Devido ao sucesso do lavar roupas, houve grandes pedidos, então eu decidi ensinar. Vamos lá? Então vamos anotar os ingredientes, tá? Nesse desinfetante eu vou fazer de 12 litros para vocês. Aqui eu tenho 6 litros, são 3 garrafas. E a gente vai precisar de detergente, eu estou usando o caseiro, mas vocês podem usar o que vocês tenham em casa. Vinagre, essência, água oxigenada e corantes a gosto. Em 2 litros d'água, que não está completo 2 litros, a gente vai colocar 30 ml de vinagre. Vocês podem usar aquela tampinha de remédio que tem 10 ml, ou usar 3 colheres de sopa, que equivale aos 30 ml, tá? Então eu já tinha separado aqui no copinho descartável, e eu vou colocar os 30 ml na água. Agora iremos usar 30 ml de água oxigenada, aquela de 10 volumes, tá? Não é aquela cremosa, tá? É aquela água de 10 volumes. E geralmente se coloca em ferimentos. Agora eu irei colocar 10 ml de detergente. Esse que eu estou usando é o detergente caseiro, mas vocês podem usar outro tipo de detergente que tenham na casa de vocês. Se vocês quiserem que o desinfestante faça mais espuma, vocês colocam mais detergente, 20, 30 ml. Porém eu gosto com ele assim, com 10 ml, eu acho suficiente. Como a tampinha tem 10 ml, eu coloquei a tampinha. E a essência, eu uso essa, tá? Essa é de citronela, mas existe uma variedade de essências. E a minha essência, 20 gotas para 2 litros, é o suficiente. Então eu vou colocar as 20 gotas. Para cada 1 litro são 10 gotas. Então como eu estou fazendo os 2 litros, eu estou colocando as 20 gotas. Essa essência rende demais e dá para o ano todo, tá? Caso vocês quiserem vender esse detergente, só é vocês usarem os corantes a gosto, tá? Para diferenciar o perfume de cada desinfetante. Eu aqui em casa não coloco corante, mas para mostrar para vocês, eu estou colocando. Eu até derramei um pouco aqui. Para ficar mais bonito para vocês, eu estou colocando corante. Mas, para mim, o que importa não é a cor e sim o cheiro, tá? Se estiver gostando, não esquece de se inscrever aqui no canal, tá? E também ativar as nossas notificações. Agora eu estou completando o restante de água, porque eu não enchi até 2 litros, para dar para a gente colocar o resto dos ingredientes. Então está aqui, ó, 12 litros de desinfetante. Como eu vou fazer 6 litros, eu vou repetir a mesma operação nas outras duas garrafas, só vou mudar a cor, tá? As minhas três são da mesma essência, o mesmo cheirinho, eu só mudei a cor para mostrar a vocês como fica, tá? Aqui, quanto mais detergente vocês colocarem, mais opaco ele vai ficar, tá? Eu só coloquei 10 ml, por isso que ele fica levemente transparente. Então essa foi a receita de hoje, tá? Se vocês gostaram aí, dá um curtinho aí, bem legal. Se inscreve no canal se não for inscrito, e compartilha aí para todo mundo. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a família de vocês, e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho